Em nome de Jesus, está começando a Roda de Fogo! Pressão total pra cima do cão! Ai meu Deus, tá explodindo tudo! Glória, glória! Jesus de Nazaré! Aleluia! Gente, vocês devem estar achando uma coisa diferente, devem não estar entendendo nada. Mas primeiramente quero parabenizar a Deus por ter nos dado essa oportunidade de fazer este evento acontecer. Se Ele não tivesse nos dado a oportunidade, nada estaria acontecendo neste momento. Aleluia! Então eu quero começar a mostrar pra vocês o que é Deus e quem é Deus e o que Deus faz na vida de um homem. Eu era antigamente o MC de Dor, aquele que faleceu há cinco meses atrás, acho que você nem foi no enterro, mas não perdeu nada. Porque agora quem vos fala aqui é o de dor de Deus totalmente lavado e remido pelo Espírito Santo. Esses homens que vocês estão vendo sentados aqui são os meus irmãos, os meus verdadeiros irmãos e únicos irmãos em Cristo para a honra e glória de Deus. E aqui consiste num projeto onde eu vou mostrar pra vocês, através de Deus, através de Deus, quem Ele é, o que Ele faz e como Ele é bom e como Ele quer salvar e mudar a tua história. Se você acredita que está em casa aí, diga amém, não fica com vergonha. O Espírito Santo está começando a entrar na tua casa hoje. Hoje o Espírito Santo está trazendo novidade na tua casa. Hoje o Espírito Santo vai te surpreender hoje. Aqui estão homens e mulheres de Deus, esposas de homens, varões. E agora vai começar a você entender que o funk não é uma coisa movida pelo demônio. O que move o demônio, o que o demônio move, é as atitudes das pessoas. A minha língua fazia o trabalho pro demônio. Eu era o braço direito do capeta. Hoje, eu sou uma das pessoas que o capeta mais odeia. Porque jamais ele imaginaria que um braço direito dele que cantava proibidão, sexo, prostituição, estaria do lado do rei dos reis, o eterno Deus. Nada mais me separa do amor daquele que me amou. O seu nome é santo, é o meu Senhor. O meu Deus é o Deus de todos eles. Só existe um, um Deus, um batismo, uma fé. E você vai conhecer o que Deus fez na vida dos homens que aqui ministrarão a palavra pra ti. Acredite que Deus vai mudar a sua história hoje. Vamos começar a mostrar pra vocês aqueles que são corpos de Cristo. Aqueles que vivem Jesus 24 horas por dia sem cessar em oração, jejum. Em tudo que eles puderem fazer. Primeiramente, eu quero uma salva de palmas a Deus pela vida do meu irmão MC Léo e MC Diego. Léo São Diego! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! A palavra de Deus diz que o nosso Deus, ele é poderoso. Glória a Deus! Pra fazer infinitamente mais daquilo quanto pedimos ou pensamos. Conforme o seu poder que opera em mim e você. Amém? O Senhor é poderoso. É a maior satisfação estar aqui hoje compartilhando desse momento. Que a palavra de Deus também declara de dor. que Salmo 130, que na comunhão dos santos, que somos nós, o Senhor lhe ordena a bênção. E ele vai ordenar a bênção sobre a vida de cada um de nós e você que está nos assistindo. Nessa noite. Amém? Então a gente quer mostrar um pouco, como o Didô falou, do que o Senhor Jesus tem feito na nossa vida. No nosso ministério. Amém? Né, irmão Léo São? Amém? É um prazer estar aqui, Didô, tá? Com os irmãos aqui. O irmão estava orando e ele falou que onde estiver dois ou mais, o Senhor está presente. Aqui tem muito mais de dois. Amém? Se eu for contar aqui, vai passar muito além disso. Eu cumprimento também todos os irmãos que estão aqui presentes. Com a graça e a par de Jesus, todos vocês. Nós somos um corpo e nós estamos aqui, irmão, para falar de Jesus. Estava compartilhando com o irmão Didô e os demais irmãos que o funk, ele é uma desculpa para a gente proclamar o nome de Jesus. O funk é uma desculpa para a gente chegar no assunto principal, que é falar daquilo que Deus fez na nossa vida. Né, mano? Quantos aqui como eu não ficaram aprisionados nas drogas, em baile de comunidade, né, irmão? Eu muito tempo fiquei, fui usuário de maconha, de cocaína, meu irmão. Mas a graça de Deus me alcançou. A eleição do Senhor chegou na minha vida e hoje eu estou aqui, meu irmão. Amém? Fala aí, mano Diego. É isso aí. Vamos que vamos. Está no ponto aí, Didô? Vamos que vamos. É mais ou menos assim, ó. Eu sou o MC Diego, então se liga na parada. Estou aqui na roda de fogo, vim do baile dos cobrada. Mano, eu vou te dar-lhe um papo, não é brincadeira, não. Aqui está formado, é o exército cristão. Mano, eu vou te dar-lhe um papo. Olha só, já te falei, nosso propósito é só esse. Declarar que Jesus é rei. Mano, vou te dar-lhe um papo, não é brincadeira, não. Vai, vai, levanta a mão. É o exército cristão. Vai, vai, levanta a mão. Vai, vai, levanta a mão. Vai, vai, levanta a mão. É o exército cristão. Vai, vai, levanta a mão. Vai, vai, levanta a mão. Vai, vai, levanta a mão. O exército cristão. Olha só, vou dar-lhe um papo, presta muito atenção. Eu vim lá da zona oeste, sou o MC Leozão. O papo aqui é reto, mano, eu vou falar pra tu. Represento o Realengo, Padre Miguel e Bangu. Olha, o bagulho é sério, eu vou falar pra vocês. Vai aí, todo mundo chamando Jesus de rei. Rei, 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 rei. Chamando Jesus de rei. Ele é rei. Chamando Jesus de rei. Rei, 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 rei. Chamando Jesus de rei. Declarando assim, ó. Ele é a raiz de Gessé. Raiz de Gessé. O alfai e o ômega Jesus de Nazaré. Ele é a raiz de Gessé. Raiz de Gessé. O alfai e o ômega Jesus de Nazaré. Ele é maior que os demônios. Jesus é a verdade. Junto com o pai, a maior autoridade. O seu reinado. O seu reinado jamais acabará. Porque Jesus é Jeová. Jesus é Jeová. Jesus, Jesus, Jesus é Jeová. Ele é a raiz de Gessé. Raiz de Gessé. O alfai e o ômega Jesus de Nazaré. Ele é a raiz de Gessé. Raiz de Gessé. A impressão tamo junto, hein. Jesus de Nazaré. Ele é maior que os demônios. Jesus é a verdade. Junto com o pai, a maior autoridade. O seu reinado. O seu reinado jamais acabará. Porque Jesus é Jeová. Jesus é Jeová. Jesus, Jesus, Jesus é Jeová. Olha só, meu irmão. Deus tá presente nesse negócio. Eu tô sentindo a presença de Deus. Tá ligado? Eu vou falar. Qualquer dia, qualquer hora. O Senhor Jesus vai voltar. Eu vou te dar-lhe o papo. Presta muito atenção. O Diego já falou. É o exército cristão. Mas eu vou falar uma coisa. Olha, não me leve a mal. Quem comanda esse exército é Jesus, o general. Tu quer ou não quer? Tu quer ou não quer? Quem quer Jesus aí? Dá um grito de Jaé. Tu quer ou não quer? Tu quer ou não quer? Quem quer Jesus aí? Dá um grito de Jaé. Oi, ele é o pai da eternidade. Ele é a salvação. Ele é o bom pastor. É a rosa de Sarão. Oi, ele é digno de honra. É o princípio, o meio e fim. Aquele que é o cara. Aquele que há de vir. Oi, quando fala o vento para. E o mar lhe obedece. É o cordeiro e o leão. O inferno estremete. Tu já sabe quem é ele. Eu vou te dizer quem é. É o nosso salvador. É Jesus de Nazaré. Então tu quer ou não quer? Tu quer ou não quer? Quem quer Jesus aí? Dá um grito de Jaé. Então tu quer ou não quer? Tu quer ou não quer? Quem quer Jesus aí? Dá um grito de Jaé. Olha só. A palavra de Deus diz no livro de Oséias, capítulo 6. Vinde e tornemos para o Senhor. Porque Ele nos despedaçou, mas nos sarará. Fez a ferida, mas a ligará. E ao terceiro dia nos revigorará. E viveremos diante dEle. Por isso, conheçamos e prossegamos em conhecer ao Senhor. Essa é a palavra que eu te dou para você que está nos assistindo. Conheçamos e prossegamos em conhecer ao Senhor. Porque é Ele que vai transformar a tua vida. Vai transformar a minha. Transformou a do Didô, a do Leozão. Ele é poderoso para fazer. Amém? Amém. Alegria do Senhor, irmão. Ela é a nossa força. Eu tinha diversos motivos para não estar aqui nessa noite com vocês. O Didô, o Pezão, o Diego, o Duzão, o Camarão, que se converteu agora a Jesus. Com a sua eleição alcançou, irmão. Vou dizer uma coisa para vocês. Sabem do problema que eu estou passando muito grave. O meu pai numa enfermidade, meu irmão, muito grande. Certo? Desenganado pelos médicos. Pensei em ir embora. Pensei em ir embora. Pensei em parar. Pensei com tudo. Falei, não dá mais para mim. Oh, Jesus. Mas eu resolvi ficar. Em Tua presença encontro forças. A Tua alegria, Senhor, me faz sorrir. Mesmo chorando por dentro, eu vou sorrir porque o Espírito Santo derrama a alegria do Senhor. E é o que nos dá força para poder caminhar e poder estar aqui junto com a igreja de Jesus. Mas o Senhor vai pelejar, o Senhor vai pelejar, bota a cara faraó, sem a cara vai ficar. Mas o Senhor vai pelejar, ele vai pelejar, bota a cara faraó. Vai, vai, vai. Pois sem a cara vai ficar, sabe por quê? Pois a ordem do Senhor é pra não retroceder. O rei lá do Egito aí tá querendo te prender. E quando chega a noite o bagulho fica doido, mas vamos iluminar doi pela coluna de fogo. Mas os caras do Egito quis arrumar caô, mas na Tua retaguarda tem o anjo do Senhor. E chegando o mar vermelho, eles passarão mal. A nossa segurança é o rei da glória, o general. Então a nossa segurança é Jesus, o general. Mas o Senhor vai pelejar, o Senhor vai pelejar, bota a cara faraó. Sem a cara vai ficar, mas o Senhor vai pelejar, ele vai pelejar, bota a cara faraó. Sem a cara vai ficar. Olha só meu irmãozinho, presta muito atenção. Um abraço pra geral, valeu de dor, valeu pezão. Olha o bagulho é sério, a vitória já é nossa, tamo junto camarão. Dieguinho e o AJ, eu vou te dar-lhe o papo, meu amigo não se esqueça. Um beijo pra geral, pra toda a igreja, eu vou falar assim. Olha a gente não se engana, tá me vendo no YouTube. Ai meu irmão, para tudo. O meu Jesus te ama, o meu Jesus te ama, o meu Jesus te ama. É por isso que eu falo e a gente não se engana. O meu Jesus te ama, o meu Jesus te ama. Olha só, olha só, olha só. Se o meu Jesus te ama, acabou o problema. Ele vai te salvar, o diabo te condena. Mas eu vou te dar-lhe o papo, olha que eu não tô maluco. É Jeová que comprou o teu barulho. Olha, eu vou te dar-lhe o papo, olha só, se liga nessa. Jesus falou, vai te dar a vida eterna. Vai te dar a vida eterna. Vai te dar a vida eterna. O Senhor Jeová falou, vai te dar a vida eterna. Como o Diego disse, olha só, mas que parada. Eu vim lá de Bangu, do baile dos cocada. Vou ficando por aqui, na maior satisfação. Então, quem gostou dessa palhinha, pra Jesus, bate na palma da hora. A ele seja dada toda a honra, toda a glória. Obrigado de dor pela oportunidade, Senhor poderoso. Amém. Glória a Deus e a igreja toda diga. Amém. 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 Amém.